Meus cumprimentos ao excelentíssimo presente da mesa diretora, Guilherme Bertoncini Bramorsky, vereadores mirins aqui presentes e ao demais público presente. Hoje eu vou falar sobre uma doença que mata crianças, adultos e até idosos. Ela, o câncer. O câncer inicia quando as células de algum órgão ou tecido do corpo começam a crescer fora do controle. Esse crescimento é diferente do crescimento celular normal, tamanho detectável. Continuando, crescendo e formando novas células cancerosas. As células cancerosas também podem invadir outros tecidos, algo que as células normais não fazem. O crescimento fora do controle, invadindo outros tecidos, é o que torna uma célula cancerosa. Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde estima que 576.580 novos casos de câncer foram diagnosticados no país em 2014. Entre os que devem ter má incidência estão o de pele, próstata e mama, segundo o Ministério. A previsão, de acordo com o governo, é que o tumor de pele não melanoma, ou considerado mais frequente na população feminina, atingiu 182 mil pessoas em 2014. Na sequência, segundo a previsão do Ministério, 69 mil casos de câncer de próstata em 2014. Em relação às mulheres, diz o Ministério da Saúde, o câncer de mama atingiu mais de 57 mil casos. Existem dois tipos de câncer. O maligno, que geralmente não tem cura, e o câncer benigno, que se for descoberto, a pessoa tem a chance de cura. Tem um caso na minha família. Minha avó, Madalena de Jesus Kiney, sofre de um câncer no estômago, que se alastrou para o fígado esôfago. Infelizmente, é um câncer maligno. Para ela, não existe mais chance de cura ou de tratamento. Ela vive com essa doença há mais de seis meses, e foi descoberto porque ela ganhou muita anemia. É definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou de mais nutrientes. É dali que a doença foi descoberta. Infelizmente, ela veio a falecer no dia 19 de nove, sexta-feira, às 16h15. Enquanto o problema está longe de você, você não dá muita importância, mas quando ela convive conosco, a situação muda. Logo, deveríamos nos prevenir. Estudos mostram a importância da alimentação saudável, a prática de exercício físico e o cuidado com a saúde. Peço a todos que reflitam sobre esse tema para que nós não sofremos dessa doença devastadora. Obrigado pela atenção e feliz dia das crianças.